Show de bola, os lances que o torcedor não esquece. O Internacional levanta o título de campeão brasileiro de 1975 na finalíssima contra o Cruzeiro, Ribeira Rio. O zagueiro Figueiroa faz o gol da vitória. Bola na área. Figueiroa. O goleiro Manga garante a conquista do Internacional, fazendo milagres na pequena área. O goleiro Manga é a emoção da torcida.